Tem o Richardson aqui comigo, tá doido, né? Sambu de Zulé! E essa é pra dançar curtinho, se apaixonar! Amores imortais, não é só na letra da canção Ou num seriado cheio de paixão Que a gente assiste na TV Suas digitais estão impregnadas no meu coração Vai além da pele, tem a sensação Em outras vidas eu amei você Eu desejo ficar reclamando Só me perguntando onde você está O pensamento ainda te desenha Só você, mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar? Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Amores imortais, não é só na letra da canção O ouro seriado cheio de paixão O ouro seriado cheio de paixão Que a gente assiste na TV As suas digitais estão impregnadas no meu coração Vai além da pele, tem a sensação Que em outras vidas eu amei você E eu desejo ficar reclamando Só me perguntando onde você está O pensamento ainda te desenha Só você, mas ninguém sabe a senha Quando veio me amar Amanheceu e ainda não dormi Eu não dormi Olhei no espelho e vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Amores imortais, não é só na letra da canção Amores imortais, não é só na letra da canção